Aqui nós temos o maior alcance de visualização. Perfeito! Entenda, o satélite passará por nosso raio de frequência em exatamente 10 segundos. Momento em que enviarei o sinal ativador. Palavras não me impressionam, doutor. Eu quero resultados! Olhe para lá, a uma distância de 200 metros. Na formação rochosa? Não será mais rochosa. Que poder impressionante, doutor Fasden. Mas é inútil, a menos que possa ser controlado. Você não pode esperar que essa caixa imprestável se compare à tecnologia dos antigos. Ajude-me a encontrar a estação onde ficam os controles do satélite. Aí eu mostrarei para você o que é poder de verdade. É melhor estar certo quanto a isso, Fasden. A estação fica em território, Griff. E daí? Os Griffes são criaturas pacíficas. Nem têm armas para usar contra nós. Seria sábio de sua parte temê-los, doutor. A terra deles é estranha e eles são muito poderosos. Mas quem poderia ir até lá? Só existe uma pessoa que pode viajar em segurança por território Griff. Jack Tarek. No século 26, a humanidade luta de todas as maneiras para sobreviver. As forças da natureza agem completamente fora de controle. Todas as cidades foram destruídas e os dinossauros voltaram para dominar a terra. Nessa terra selvagem, um homem é invencível. Jack Tarek. Defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de... Cadillacs e dinossauros. O raio mortal. Este novo turbo vai aumentar a potência, não é, Jack? Mesmo assim, eu não ia querer ficar entre um Shiver e seu prato preferido, mas vai andar muito bem. Todos os antigos dirigiam Cadillacs só quando eles sonhavam. Jack Tarek, comunicação oficial da governadora Sharnhorst. Responda. Comunicação oficial? O café da manhã dela deve ter sido ótimo. Tarek, responda. Tarek, você está aí? Aqui é Sharnhorst. Responda. Estou ocupado. O que você quer? Venha para a cidade agora. Precisamos conversar. Eu não tenho nada para conversar com você. Então, tudo bem. Vou cuidar dos Griff do meu jeito. O que há com os Griff? Venha para a cidade agora. Energia solar, Tarek. A luz do sol transformada em energia. Energia ilimitada para reconstruir a cidade do mar. Para moer o trigo do pão para o povo. Pare. Você vai me fazer chorar. Que história é essa sobre os Griff? Nós descobrimos um satélite solar. É impossível. Os satélites não sobreviveriam tanto tempo. Este sobreviveu. Este é meu cientista-chefe, Dr. Fassden. Diga a ele o que sabe, doutor. O satélite é controlado por uma estação aqui, na Terra Desconhecida. Desconhecida para nós, não para os Griffes. É o lar deles. Nunca permitirão que entrem lá. Por isso precisamos de você. O satélite trará o poder do universo até nós. Eu não vou guiar vocês por território, Griff. Esqueçam. Como quiser. Só terei que enviar o exército. Claro que não vou me responsabilizar por seus Griffes amantes da natureza, se estiverem no caminho. Eu pensava que energia solar era apenas um sonho dos antigos. O que sabemos exatamente sobre a descoberta? Olha, dá para parar de fazer perguntas por enquanto? Sou uma cientista. Perguntar é parte do meu trabalho. E por que me chamou para ver junto? Porque Sharn Horse não dá a mínima para as pessoas. Ela deve estar mentindo sobre o satélite. Quando chegarmos na estação de controle, precisarei de sua opinião. É mesmo? É, mas não deixe que isso suba a sua cabeça. O que Derek está aprontando? Ele está indo para as terras desconhecidas. Território Griff? Ele está perdido. Ô, maluco. Nenhuma das opções. Não. Tem alguma coisa que ele quer lá. Importante o bastante para envolver o melhor cientista da governadora. Vamos atrás dele descobrir aonde está indo. E aí vamos dar um jeito para ele nunca mais voltar. Não faça barulho. Silêncio. É o velho ciclope. Ele só vê com um dos olhos. Se ficarmos quietos e imóveis, não vai perceber nossa presença. Não faça o velho. Ele nos viu. E agora? Agora vamos cair fora. Muitas vezes. Siga-me. Ele está se aproximando. Caramba! Segure-se! Aonde estamos indo? Não! Cuidado! Não! Cuidado! Você sabia desse lugar? Eu não sabia. Onde está Fest! Onde! Onde está você? Dirija! O que é com você? Eu disse... Urshimbat está atrás de você. Saia do caminhão. Mas... Para a água. Não, 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 não. O que é isso? Relaxa, são só os Griffes. Já que viemos em paz, não temos nada a temer. Mas como eles vão saber disso? Quer dizer, você e eu viemos em paz, mas não sabemos quais são as intenções de Fasten. Os Griffes vivem em harmonia total com seu mundo. Eles podem nos sentir. Qualquer distúrbio no campo energético chega até eles como forma de corrente elétrica. Você parece saber bastante sobre eles. Digamos que apenas temos interesses comuns. Eles estão por perto. O que é aquilo? Deve ser um talismã dos Griffes. E para que serve? Eu não sei, mas vamos descobrir. Minha nossa, mas por que você está gritando? Eram os Griffes. Eu os vi bem ali. E ali também. Milhares deles. Mas eles já foram todos embora. Mas se eles voltarem, o que eu vou fazer? Pense em coisas boas. Fique quieto. Está bem longe da cidade. Satélite. O que é isso? Você, leia isto. Satélite. Extração de controle. Estação? O que é satélite? É uma arma poderosa, distante no espaço. Os antigos o chamavam de raio mortal. Eu gostei do nome. Como isso funciona? É controlado por computador. De uma estação em solo. E você vai me levar direto a essa estação. Mas eu estou trabalhando para a Sharnhorst. Pode esquecer. Agora está trabalhando para mim. Se contaram os outros sobre nós, eu entrego você para os Griffes. Rob? Rob? Estou procurando uma grande fonte de energia solar. Não é uma busca sensata. Vai embora e leve os outros. Eu sei. Mas se eu não achar a fonte, outros virão procurar por ela. Por que não nos deixam em paz? Não incomodamos ninguém. Mesmo assim, sempre há intrusos. Eu entendo. Mas não há como evitar isso. Estou tentando ajudar. Mas preciso de mais tempo. Confie em mim, por favor. Muito bem. Como você é amigo, terá mais tempo. Eu enviarei um sinal. Que sinal? Como assim? Um sinal de que seu tempo em nossas terras terá terminado. Cuide-se, Jack Terwin. Não temos muito tempo. É melhor irmos depressa se quisermos achar a tal estação. E agora? A estação de controle está a menos de 2 km daqui. Vamos seguir a pé. Vejam! A estação de controle! Encontramos! Para trás! Para trás! Olhem! Um bebê Zep! Por isso fomos atacados. Não chegue perto. Se ele pegar nosso cheiro, a mãe o abandonará. É incrível! Ainda está aqui depois de tantos séculos. Fantástico! Extraordinário! Tragam as baterias! Precisamos de mais energia! Tem um gerador aqui atrás. Isso! Está funcionando! Finalmente! Mecanismo de ativação. Seguência de localização de alvo? Espere um minuto. Tem algo de muito errado por aqui. Manual operacional de defesa. Isso não é um satélite movido a energia solar. É uma arma laser. Ei! Isso não é problema seu. É problema meu. Para trás! Não! Não, Jack! Espere! Não o destruo antes que possamos estudá-lo. Estudar o quê? Como destruir a civilização novamente? Parece uma boa ideia. Ham, eu sabia que tinha algo errado. É isso aí! Me dá mais uma boa razão para eu me livrar de você. Agora está a arma em mim. E é melhor funcionar direito. Vai funcionar. Assim que eu testar seu mecanismo de mira. Então vamos testar. Acabo de achar o alvo perfeito. Bem, se você tem alguma ideia brilhante, chegou a hora de falar. Qual é? Anda logo com isso. Satélite entrando em posição? Agora! Você não tem nenhum plano em mente? Resgates ou truques inteligentes? Qualquer coisa assim? Eu aceito sugestões. Hanna, fique na sua. Jack, o que está acontecendo? Localização de alvo bem andamento. Alvo localizado. Ordenadas ajustadas. Aguardando instruções. Muito bem. Vamos começar a brincadeira. Vamos começar a brincadeira. Olá! Jack, o que estão fazendo? Não, Jack. Não há tempo. Saia daqui. Não. Não. Sem você. Jack, você não vai conseguir Então era pra isso que servia A festa acabou Temos um trabalho pela frente Este é o novo alvo A cidade do mar Quando eu fritar o reino da governadora Ela vai ver quem manda de verdade Amanhã, vocês podem me chamar de governador Hammer Você viu aquilo? Tinha uma coisa montada naquele Jack O que? Você é doido? Vamos cair fora daqui Siga-me Idiotas Brincos montando Jacks Querem que eu acredite numa história dessas? Vão vigiar as montanhas para ter certeza de que não tem ninguém por perto Inserir as coordenadas do novo alvo Iniciando localização de alvo Coordenadas ajustadas e laser carregando O que é isto? Terra Coordenadas ajustadas e laser carregando para a Cidade do Mar. Eu darei um jeito nisso. Por que tanta demora? Não posso detê-lo. Está no automático. Então tente desativá-lo. É impossível desativá-lo. Por isso se chama automático. Então redirecione. Vou te passar novas coordenadas. Eles estão redirecionando o satélite. Disparamos quando eu disser três. Um. Dois. Eles estão redirecionando o satélite. Três. É aquele barulho de novo. Vamos cair fora daqui. É o sinal. Acabou nossa visita. Tudo bem, terminei. Depressa. Você pôs a estação de controle na mira? É o que eu devia ter feito assim que vi esta coisa. Estamos fritos. Espere por mim. Vamos sair daqui. O Zé. Não, Jack. Não temos tempo. Trinta segundos para a gente de volta. Dezesseis. Dezessete. Quinze. Catorze. Desde. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Oito. Um. Está contente por ter ajudado o Zack? Claro, a não ser quando eu me mexo. Ei, por que paramos? Jack? Estou devolvendo o cristal. Mas eu pensei que fosse um presente. Era um empréstimo. Como sabe disso? Você nunca para de fazer perguntas? Não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL